Tem que aprender, tem vaga aí? Tem que aprender que não é só a internet também não, na vida real também mas se você entregar a Deus orar, pedir misericórdia de sedimento, eu acho que a vida tomou sentido toma não, acho não, toma né? E muita gente fala assim poxa o cachorro é meio perturbado, ele tem Deus no coração não eu tenho gente eu consigo fazer minhas coisas dentro de casa consigo agradar minha esposa, consigo fazer você sorrir, mesmo às vezes chorando dentro de casa porque a vida da gente não é fácil, né? o pessoal acha que, ah, porque já tá com o carro só porque a menina tem um espinho a menina não sofre sofre ou não sofre? e aí, manda a Selena Gomes você sabe quem é a Selena Gomes? a menina é rica, gente mas assim, não importa o problema que você tenha entregue na mão de Deus que só Deus é a solução tá bom? E deixa a galera falar às vezes pode ser gente até da família mesmo tá certo? Mas deixa falar beija, mulher, tem se do corpo de beijo me carregue Tchau, tchau.